A história de Cafézal do Sul está ligada às cavalgadas. O transporte de pessoas e da produção por cavalos faz parte da cultura do município. Todos os anos, a Cavalgada de Cafézal do Sul atrai turistas de todo o Paraná e de outros estados. E agora é lei no Paraná. Um projeto discutido e aprovado na Assembleia Legislativa concede ao município de Cafézal o título de capital da cavalgada. Segundo os deputados, a cultura equestre gera emprego e renda na região. Entre os novos projetos previstos no município, está a implantação de uma escola de equitação rural para crianças com ecoterapia e um centro de reprodução animal para melhorar a qualidade do rebanho do município. Leis de interesse da população podem ser acessadas no aplicativo Agora é Lei no Paraná. Baixe agora e acesse o aplicativo Agora é Lei no Paraná, o seu direito na palma das mãos.